O Abel, antes de morrer, ela me disse pra conhecer outra pessoa. Pra eu tocar a vida pra frente. Pra eu ser feliz ao lado de outra mulher. Eu acho que você merece sim ser feliz. Encontrar um novo amor. Nunca pensei que eu fosse tirar essa aliança. Mas chegou a hora. Chegou a hora de tirar e tocar pra frente. Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer um novo amor tão rápido. Uma paixão que me fizesse sentir vivo de novo. Mas eu encontrei. Encontrou? Encontrei. Anjo que traz luz e paz. Querido. Cada dia. O novo amanhecer. Deixa o destino me levar. Onde você está? Hoje eu sinto que a alegria invadiu o coração E a felicidade divide a dor só em salvação Eu te amo assim como jamais amei alguém Meu bem, com você eu descobri que amar e ser amada É o que mais importa pra viver Eu te amarei como jamais amei alguém Meu bem, com você eu descobri que amar e ser amada É o que mais importa pra viver Ai meu pé, acho que eu parti o metatarsio Uma vez aconteceu a mesmíssima coisa Eu tava batendo uma bola com o chegado meu Moca contra Ipiranga Manja, entrei numa dividida Ô louco Eu tô achando que eu rompi foi o ligamento Isso sim Peraí Batista, não tô entendendo mais nada Agora você fala que bateu com o dedão Depois você torceu o pé Agora você fala que não sabe se é osso Depois é ligamento É, eu bati e depois eu torci, né, doutor Rodrigo Eu também sou motorista, não sou ortopedista Eu só sei que eu não tô conseguindo nem mexer Adeus passeio no jardim, adeus luar Ai como dói Moca Batista, calma, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar um balde com bastante gelo pra você enfiar o pé Não, louco, Celia, nem pensar Meu pé frio eu tô fora, eu prefiro ser pé quente mesmo Pé gelado Não, doutor Rodrigo, isso também não tem nada a ver Assim eu vou acabar pegando um resfriado, manja Mas gelo é bom pra essas coisas, quando você dá topada, quando você machuca Gelo é bom pra isso Não, calma, Celia, ele não quer gelo Não precisa pegar gelo, ele não quer, não precisa, vem cá Se não for nada, se for só uma batidinha, daqui a pouco melhora Fica calmo aí, descansa a perna Enquanto você fica aqui descansando, eu vou ali que eu preciso falar com a Celia E peraí, ali é onde? Você precisa falar o quê? Vamos ao jardim, ao luar Eu preciso conversar com você Mas é assunto profissional? Porque se for assunto profissional, você pode falar aqui mesmo Na cozinha, não tem problema nenhum Agora, se for assunto pessoal, tá aí É, pessoal? Assunto pessoal Bom, então... Então não vai dar pra falar agora não, Rodrigo Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui Eu tô super ocupada, deixa pra outra hora, tá? Ô, Batista, eu vou pegar gelo pra você Tá legal, Celinha Tá bom, Celia Se você achar melhor assim, outra hora Pode ser Celinha Chega aqui É isso aí, meu Bota pra quebrar, você tem que ser forte Eu vou ser forte, Batista Eu vou ser forte Ai, 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 meu Deus Agora, quanto o meu pé, Celinha Eu vou te falar, não vai adiantar chamar a ambulância Não vai adiantar nem pôr gelo Sabe por quê? Não Porque meu pé tá ótimo Batista invade a área Se derrubar é pênalti Batista pedala o Mauricinho, um Dá o triple da foca no Mauricinho, dois Mata no peito, bota no chão Solta uma bomba que encobre o goleiro E entra na gaveta É gol Tarcísio Batista, um Mauriciada, zero Tô louco, Celinha Vem na minha que você passa de ano Ô pai, eu vou dar uma saída Você fica na boa aí sozinho com a maluca da tia Irma Fazer o que, né, filho? Cheiroso isso Você sabe o que eu faço? Eu vou pro meu quarto, me tranco Ligo o ar-condicionado Põe aqueles tampões de ouvido Uma musiquinha e me isolam Eu fico longe da loucura Tá certo Ô tia, eu não vou poder ficar agora Eu tô super preocupado com a Cleo Mas eu preciso dar uma saída Vai onde? Dá uma volta Pra você não dar uma marejada Parar de pensar Eu vou numa balada no Itaim Se eu precisar, me liga Ô Rodrigo, juízo, hein, rapaz Juízo Você sabe que juízo é o meu sobrenome, né? Qual o meu nome? Sem nome e sobrenome Sem juízo Rodrigo, é o seguinte, ó Aquela conversa de sempre Bebe pouco Se beber, mistura com água Pra dar uma equilibrada Devagar com a louça Cuidado com os sinais na rua Não vai ficar no mole de rolojão aí, não? Eu sei, pai Você falando assim Parece que eu sou um adolescente É porque você tem a idade mental de um filho Eu sei disso Porque eu me sinto um adolescente até hoje Agora falou a verdade É por isso que a gente é tão amigo, né, não, paizão? Fica preocupado, não, tá? Tá tranquilo Qualquer negócio me livre Tchau, tia Tchau Nada de correr de carro, hein É Enfim, sós Só sobrou a gente, né Irma Deixa em paz, Ari Irma, para de ser rude comigo Eu tô querendo te dar uma força, só isso Você deve estar adorando, né? Viver assim Chorando, né? Até parece, irmã Você me conhece há tantos anos e Fica com esse seu disco aí Não, não é nada disso, irmã Preste atenção, eu gosto da Cléo A Cléo é sua filha A Cléo é sua filha Eu gosto dela Não, não é nada disso, não é nada disso Você sabe o que? Você sabe o que? Oi, irmão Eu vendo você chorar assim Você sabe Sabe o que eu percebi? Eu gosto também de você Ô, Dona Altina, eu vou sair Não, não, não saia não Não saia não, senhor Ernesto Tá vindo aí um bando de traficantes Todo mundo armado Eles estão toda a volta na casa Vai, se escuta lá mesmo Eles pegam nós dois aqui E pegam o senhor aqui Eles vão matar nós Se escutem do banheiro Dona Altina Dona Altina Ô, Dona Altina Quem é? É o Zé Sinistro Abra a porta Oi, Zé Sinistro Como é que vai sua mãe? Tô sabendo que vira um lobisomem aqui em Paraisópolis Lobisomem? É, me disseram que saiu aqui da sua casa Abra a porta Aberta Lobisomem, nem existe lobisomem O que saiu foi um cachorro grande Eu já enxotei, tenha tempo Ah, cachorro grande É E o povo já fala que é lobisomem Mas escuta Não era o seu filho não, né? Ó, Zé Sinistro Você não começa com coisa com o meu filho não Que você sabe muito bem que Vavás tá desaparecido, viu? Ah, bom Porque se a gente encontrar esse cachorro grande O lobisomem A gente vai passar ele Se ligou, né, dona? Valeu, dona Se precisar de alguma coisa Só chamar O Zé Sinistro tá na área Muito obrigado, Zé Sinistro De lembrança a sua mãe, viu? Que Deus ilumine seus caminhos, meu filho Valeu Vambora, vambora Viu ali atrás? Viu atrás da casa? Não fui eu Demora então, vamo lá Seu Zé Sinistro Pode sair do banheiro Já foram Já foram? Já foram Ave Maria Ó, outro dia Essa turma Meira aí Botou pra correr um pessoal Que tava tentando abrir uma avenida Aqui em Paraisópolis Eles disseram que a obra Estava atrapalhando Os negócios deles Ó, se lhe pegarem no caminho Você diz que veio pra comprar droga O problema não é esse, Doutino O problema é se eles me encontrarem Me revistarem E virem a minha carteira de policial A minha arma Você já esconde tudo Esconde arma, esconde carteira Deixa só um dinheirinho no bolso Que o que eles querem é dinheiro Querem vender o bagulho doido deles Como eles chamam, né? Do preto e do branco E o que não falta é consumidor É, sim Realmente impressionante Sim, como é que vocês sabem Que essa moça Cléo Maia Está numa ilha Ela não tava desaparecida É uma longa história, delegado Mas eu preciso saber de tudo Senão fica difícil a gente investigar Então, como é que vocês sabem? Ela me contou Ela foi fazer o que então nessa ilha? Vai ver, foi passear Acabou encontrando um surfista Um pescador E ficou pela ilha namorando Por favor, delegado A coisa é séria Minha irmã tá correndo perigo Você tá imaginando isso Você não tem certeza Eu tenho Vocês precisam mandar alguém Até essa ilha E mandar alguém até onde? Vocês sabem onde é que é essa ilha? Não Eu não sei Mas se o senhor Interrogar a doutora Júlia Zacarias Ela vai ter que te dizer Onde fica Olha, eu vou dizer O que eu penso Pra vocês Eu já tô mais ou menos Acostumado com histórias De moças ricas Bem-nascidas Que decidem ter uma experiência Exótica, diferente Uma aventura na vida A irmã de vocês Avisou vocês Que estaria indo viajar Eu não entendo Qual é o problema Ela não deu mais notícias, delegado Mas é muito cedo ainda Deve estar numa barraca de camping Num lugar onde não pega celular Com surfistão Vocês não tão entendendo É urgente Vocês precisam fazer alguma coisa E até agora Ela não entrou em contato Se ela foi sequestrada Olha só Vocês precisam achar a minha irmã Olha Se ela foi sequestrada Os sequestradores Devem entrar em contato com vocês Não foi sequestra Como é que você pode garantir isso? Se fosse isso O sequestrador Já teria telefonado pra gente Você não acha? Mas de qualquer maneira Sem saber onde é essa ilha Eu não tenho como acionar Corpo de bombeiros Ou guarda-força estética Tudo bem Mas de qualquer jeito Eu quero fazer ocorrência Do desaparecimento Muito bem Vá à delegacia De pessoas desaparecidas E faça isso Até ver Eu vou rapidinho No banheiro E já volto Claro Bom Vocês podem voltar pra casa E qualquer novidade Eu entro em contato Eu vou aproveitar E vou ao banheiro Vou ver o caminho ali Vou aprender o caminho Eu já volto Sujeito esquisito Esse teu primo Que loucura Que loucura Que loucura Marcelo Uma vez aqui Que loucura Por que Maria? Gostei de você Desde a primeira vez Que eu te vi Linda lá no circo Fazendo seu nome Que loucura no tecido Eu também gostei de você Eu senti uma coisa Tão forte Quando eu te vi Eu não sabia O que que era Mas Eu me sentia tão bem Quando você estava por perto Parecia Ficava fugindo de mim Eu estava assustada Eu estava Estava com medo Mas depois de muito tempo Fugindo Me escondendo É a primeira vez Que eu me sinto assim Realmente segura Você não precisa Ter mais medo de nada Eu vou estar sempre Perto de você Te protegendo Cuidando de você Ninguém vai te fazer mal Eu te prometo É tão bom ouvir isso Tão bom ouvir isso De você Há muito tempo que Há muito tempo Que eu não me sinto Que eu não sinto O que eu estou sentindo agora O que? Felicidade Também não Eu estou sentindo agora Eu estou sentindo agora Eu estou sentindo agora Sabe você o que é o amor? Não sabe Eu sei Sabe o que é o provador? Não sabe Eu sei Eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a moda pela mão Sabe gostar Não sabe nada Sabe não Você Não sabe não Eu gosto de você Eu gosto de você também Eu quero te dar uma força Eu não preciso de força nenhuma Para de ser dura comigo Eu quero te ajudar O que vai ser de mim Sem o Platão E agora sem a Cleo Calma Vai dar tudo certo A Cleo sabe se defender Vai ficar tudo bem Daqui a pouco a gente vai estar dando risada Dessa situação toda Você fala isso só para me acalmar Para me aludir Mas é mentira Eu sei que é mentira Você sempre mentiu para mim Sempre Eu me Eu sempre menti para você Mentiu 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 sempre Desde que eu te conhecia Anos atrás no Rio Em Ipanema No Pia Você já mentia para mim No Pia Ai meu Deus No Pia Que bons tempos Me lembrou o Pia Dunas do Barato Dunas da Gal Era assim que o povo chamava Se lembra Dunas da Gal Nós éramos Tão novinhos Minhas crianças Eu boba Inocente E você já é esse traste Sem caráter Ai Saudade do Rio Saudade da minha juventude Apesar de ser paulista Eu cresci lá Pessoa aqui da minha terra Eles acham que eu Que eu sou carioca Apesar de ser paulista Assim como você Mas ela é maravilhosa Eu carioca Ingenua A boca ingênua Boba Que você seduziu Usou e abusou Fez o que quis Depois Voltou para São Paulo Como se eu não existisse Oi irmã Nós tivemos bons momentos Tivemos bons momentos E olha Que não foram poucos Você sabe Impressionante Não entendo Não entendo Pensa um pouco O que você acha Que eu senti Naquela época Quando eu vim para São Paulo Te procurar E cheguei aqui Você estava casado com a Malu O que você acha Que eu senti Aristóteles? Eu não podia imaginar Que você ia casar Com meu irmão Platão Não podia imaginar Isso não tem a menor importância Agora Nenhuma importância Sabe por que Que você está assim? Sabe por que? Porque você está carente Isso chama-se Carência Estrada Por favor Respeita a minha dor Eu estava Você precisa De um abraço Você precisa De um porto Se cuida De um abraço De ficar tranquila Eu não preciso de nada Impressionante, né irmão? Impressionante Você nunca vai me perdoar Porque eu não te contei Que eu era casado Nunca Eu só quero saber O que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Mesmo as drogas Eles proibiram O álcool nos Estados Unidos Por favor Obrigada Eu me lembro Dessa história Do tal do Al Capone Guerra de bandido É É assim desde o século passado Notino Esse fenômeno Das drogas ilegais Ele tem se alastrado Pelo mundo Que coisa, né? Mesmo as pessoas Sabendo Que são drogas proibidas Continuam fumando maconha E cheirando cocaína É verdade Como eles também Não iam parar de fumar cigarro Beber cerveja Beber álcool Se fosse proibido, né Donatino? Quer ver? Por exemplo Se a cachaça Sua cerveja fosse proibida A senhora acha Que eles iam parar de beber? Não De maneira nenhuma, né? Ia ter sabe o que? Tráfico de álcool Do mesmo jeito Que tem de maconha E de pó É verdade Talvez o senhor tenha razão Algumas pessoas dizem Que a culpa Da guerra Do tráfico Da droga É por causa Do consumidor Olha, Donatino Eu sou um policial Mas pra mim A culpa da guerra Das drogas Não é de quem consome Se a gente parar E analisar De um ponto de vista Histórico-cultural A senhora vai ver Que esse tipo de substância As pessoas já consomem Há séculos Eu não tô entendendo Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim Donatino Pra mim A culpa da guerra É por causa Da proibição Das drogas Entendeu? Quer dizer Que o senhor É a favor Da liberação Das drogas? Sua Pessoalmente Eu sou sim Ah não Eu sou contra Imagine Se a droga Sendo proibida Já tá esse Miserê Que tá por aí Imagina se for liberada Aí é que vai virar Uma bagunça Bagunça, Donatino É como tá É do jeito que tá O Donatino A senhora não tem noção Mas é um comércio Bilionário De drogas ilegais Eu não acho certo Não, acho que se liberar Vai piorar Donatino Do jeito que tá O Estado não tem como Controlar o tráfico Mas já tá tudo descontrolado Então Por isso Por isso mesmo que eu acho Que a melhor maneira Seria legalizar Ó, mesmo se legalizar Não vai deixar De ter tráfico Não vê Quanto pirata Que tem por aí A ilegalidade Meu filho Não acaba É nunca Impunidade Não acaba É, eu até concordo Com a senhora em partes Mas olha só Boa parte desse dinheiro Donatino É pro controle do Estado E aí a gente Acabar gerando Imposto pra saúde Imposto pra educação Pra cultura E por aí vai Entendeu? No Brasil Ai, seu Ernesto Não me diga Que o senhor acredita Que uma coisa dessa Ia acontecer aqui no Brasil Acredito Acredito sim Tenho muita fé Donatino Olha, se tem uma coisa Que eu nunca perdi Na minha vida Foi o otimismo Donatino Esse nosso Brasil Que é tão rico Olha, eu acredito Que um dia Ele vai conseguir Distribuir e melhor A sua riqueza As pessoas vão acabar Tendo mais informação Mais educação Mais cultura Mais saúde Donatino E com isso tudo Esse país um dia Vai acabar se organizando sim Pode acreditar Agora eu aceito o café Tá bom Café é honesto, viu? Eu sei Tiro Não foi tiro É, Tatiana Eu vi ela subindo a escada Ela viu a gente? Viu? Ai, meu Deus O senhor Ela deve ter ficado chateada A Marcela é muito cedo ainda Ela vai ter que se conformar A Maria Ai, meu Deus Nossa, que susto Eu acho melhor Eu ir dormir agora Tudo bem Eu sonhei contigo Essa noite Isso se eu conseguir dormir Boa noite Marcelo Eu quero que você saiba Que O que aconteceu aqui hoje Foi muito especial Sonhei comigo E com os beijos Boa noite Boa noite Boa noite Beto Oi, Maria Eu precisava muito falar com você Pode falar É A Tati Quebrou mais alguma coisa lá embaixo, né? Nossa, quebrou Vi quando ela entrou correndo no quarto Nós aqui em casa Nós somos os maiores clientes De vidraçaria E loja de louça Do Alto de Pinheiros É Eu espero que ela fique bem É sobre isso que você queria falar? Não Não Tem mais uma coisa Pode falar Sabe o que é? É Eu Eu Nem sei por onde começar Mas A primeira vez que eu Que eu te vi No circo Naquela noite É Eu fiquei completamente Maria Eu 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 tô muito afim de você Beto Desculpa eu estar falando desse jeito Assim Não quero que você pense Que eu tô me aproveitando De você estar aqui Hospedada Por favor Não tira Uma conclusão precipitada A meu respeito Não Não É claro que não Eu Jamais pensaria Alguma coisa ruim Sobre você Sobre Sobre o seu irmão A sua mãe A sua sobrinha Vocês estão me ajudando Acreditaram na minha palavra Confiaram em mim Sei que eu Eu fico olhando pro teu olho E Pro teu rosto E pra tua boca E Pro teu jeito de falar E Não sei Me dá uma coisa Meu coração parece que vai parar Não sei Minha cabeça dá um nó Muito linda Maria Obrigada Beto Eu me sinto muito lisonjeada Com todos esses elogios A sua demonstração de carinho Mas é que Beto Você não Não tá afim de ficar comigo É isso? Na verdade não Peraí Peraí Me dá uma chance Vamos conhecer Eu sei que eu posso te fazer feliz Não Beto Eu não quero Mas por quê? Porque as coisas não funcionam Desse jeito Não Mas Você não tá namorando ninguém Tá? Não sei A gente pode Curtir E se conhecer E ficar junto Numa boa Não Eu não quero Eu Eu não tô com cabeça pra isso Por favor Beto Não insista Tudo bem Eu Eu não vou te forçar a nada Eu Mas Pensa Pensa com carinho No que eu tô te falando Eu Eu tô sempre sincero com você Ah Eu vou pensar Se você me dá licença Agora eu Eu queria descansar um pouquinho Eu tô realmente muito cansada Claro Boa noite Mas é preciso ter moça É preciso ter raça É preciso ter cana Sempre Entras no povo A marca Maria Maria Mistura Adoro A alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Entras na fé Nessa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida De ter fé na vida Abertura Uma fazenda de bucha, culpada por um crime que não cometeu, depois queima de arquivo para acabar com toda a história. Mas você entendeu tudo. Eu não posso deixar isso acontecer. Se você for inocente, eu acredito que você seja. Nós podemos provar isso na justiça. O parque já deve estar todo cercado. Se você não quer ser presa, vem comigo. Eu sou a única esperança. Vem. Antes que a polícia te encontre, vem comigo. Vem. Antes que a polícia te encontre, vem comigo. Obrigado, Donaltyna. Nada. Olha, Donaltyna, do jeito que tá, esse tráfico ilegal de drogas, ele tá despejando uma fortuna na indústria da guerra todos os dias. Meu Deus do céu, viu? Esse mundo virou assim de cabeça pra baixo. Que você veja, Pachola virou lobisomem. O policial tá defendendo a legalização do tráfico de drogas. Eu não entendo mais nada, não sei mais nada. A única coisa que eu acho que eu sei é que todo mundo devia parar de consumir. Donaltyna, por favor, Donaltyna, olha só, eu não uso drogas. Ainda bem. Mas olha só, Donaltyna, pensa comigo, pensa só. Se todo esse dinheiro das drogas, ao invés dele ir pras armas e pra guerra, ele podia muito bem ir pra cultura, pra saúde, pra campanha de recuperação de viciados, Donaltyna. Pro aumento de salário dos professores que tanto reclamam. Donaltyna, é muito triste, Donaltyna. Eu já perdi mais de um amigo por causa dessa guerra de drogas. É, que tristeza. Até a polícia tem medo hoje em dia. É, essa guerra das drogas não poupa ninguém, Donaltyna. É verdade. O povo aí diz que quando o bandido pega o policial, tá acabado. Eu sei perfeitamente o que é isso. Agentes da lei são brutalmente assassinados todos os dias, simplesmente por fazerem parte e serem representantes do Estado. Agora, Donaltyna, Crianças de comunidade carentes também são executadas sumariamente pela tropa da guerra. É muito triste. Isso num país, num país que diz que não tem pena de morte, né? Brincadeira, né, Donaltyna? É, senhor Ernesto. Olha que o senhor não falou da bala perdida, viu? Quantas vezes morre gente aí, criança, velho, vítima de bala perdida. Sabe, senhor Ernesto, é uma coisa tão esquisita. Porque é um país que tem leis assim, que protegem tanto os poderosos, né? E só lasca com quem é pobre. Bom, Donaltyna, eu podia ficar aqui falando um tempão sobre esse problema das drogas, que é o verdadeiro terror da sociedade. Mas eu preciso ir lá fora, eu preciso ver o que tá acontecendo. Vou aproveitar, Donaltyna, que os traficantes foram pro outro lado e vou sair. Tá, quem sabe eu ainda não encontro o seu marido lobisomem por aí, né? Vai, cuidado, senhor Ernesto, cuidado, que ele pode pular em cima do senhor e lhe morder, viu? Pode deixar, vou tomar cuidado. Agora que eu saí, a senhora fecha bem a porta, tá bom? Tá certo. Obrigada por tudo, senhor Ernesto, muito obrigada. Imagina, Donaltyna, não é de que é. Sempre um prazer poder ajudar a senhora, viu? Vou tentar falar com o delegado, vou tentar... tentar explicar de uma maneira que ele compreenda. Ah, vai ser difícil ele compreender e até acreditar no senhor, viu? Olha, nós que vimos a coisa acontecer, a transformação acontecer aqui em casa. É difícil da gente acreditar, imagine os outros que não viram, né? É verdade. Bom, tô indo nessa. Se cuida, tá? Tá bom, senhor Ernesto. Teste aqui direitinho, ok? Muito obrigada, Deus me acompanhe. Obrigado, fica com Deus também, Donaltyna. Amém, obrigada. Até mais, imagina. Até. Ai, meu Deus. Me proteja, meu Deus. Proteja a minha casa. Se Pachola volta aqui de novo, o que é que eu vou fazer? Se Pachola me aparece aqui com aqueles dentões... Ai, Deus. Me proteja. Proteja a minha casinha. Faça com que minha casinha exista. Senhora, tá acordado? Tô sem sono. E você? Não é que ele deu sono? O que foi, Beto? Acabei de levar a mão fora da Maria. Sei, cara, eu... Abri meu coração, mas... Não adiantou nada. Eu gosto tanto da Maria, mas ela... Parece que não tá nem um pouco afim de mim. Eu tô mal, Celo. Tô apaixonado por ela. Vou te falar uma coisa, Beto. Me dói, cara, dói. Dói gostar de alguém que não gosta de você. Fala, fala o que você quer falar. Rolou um clima entre eu e a Maria, Beto. O que você tá falando? A gente se beijou. O quê? Não foi nada programado. A coisa foi rolando, a gente se envolveu. Quer dizer que vocês já se beijaram? Beto, eu não quero que você fique chateado comigo. Celo, eu tô... Eu tô pagando o maior mico de que eu tô afim de uma garota e você tá... Você tá ficando com ela sem falar nada. Olha, meu irmão, tá olhando o quê? Tava olhando que você nem parece policial. Não, pareço o quê, então? Parece modelo. Você acha mesmo que eu tenho cara de modelo? Acho. Você já pensou em modelar? Não. E eu não tenho nada a ver com esse mundinho de moda. Minha parada é outra. Olha, você é um cara muito interessante. Você é quem? Eu? Por que você quer saber? Só pra te avisar que eu não sou. Ah, tá. Sem chance de ter uma experiência. Sem chance de ter uma. Eu só pego mulher. É, deve pegar um monte, né? Machão, assim. Oh, oh, oh. Eu gostei da sua prima. Bonita. A Regina é linda. Já ficou com ela? Eu e a Regina? Não, não. Nós somos primos e irmãos. Quase da mesma idade. Na verdade, acabamos ficando mais irmãos do que primos. Beto, você não tá entendendo. Ainda não tinha rolado nada. Aconteceu agora. Foi só um beijo. Marcelo, eu paguei mó mico, cara. Eu fui lá no quarto, dei em cima dela, falei com ela. Você já tava aqui beijando ela? Beto, pô, mano. A Maria tá hospedada aqui em casa. Eu sei. Mas aí, você pode dar em cima dela ou eu não posso? Mas e aí? O que que aconteceu? O que aconteceu, nada, lógico, né? Você tinha acabado de beijar ela, você acha que ela ia dar mole pra mim? Claro que não, né? Ela ia se queimar com nós dois. Mas você tentou beijar a Maria? Mas quê? Claro que não, Marcelo. Você me conhece, pô. Você sabe que comigo é tudo na elegância. Falei com ela na maior classe, pô. Não podia imaginar que você já tinha se beijado. Beto, eu não quero que você fique pensando que eu atropelei qualquer coisa que pudesse acontecer com você, porque o que aconteceu entre eu e a Maria foi muito forte, cara. Marcelo, eu tô te falando um tempão, cara. Eu tô te falando que eu tô apaixonado pela Maria e você nunca me falou nada. Como eu nunca falei, Beto? Claro que eu falei. Não teve uma vez que você elogiou a Maria que eu não tenho elogiado também. Lembra? A mamãe até comentou uma vez. Não, ela falou por cima, assim. Não foi só ela, não. A Tati também. Só você que não quis perceber, Beto, que eu tava afim também. Não é, sei lá, sei lá, eu não quis enxergar, né? Vai ver. Bom, também não é a primeira vez que nós dois gostamos da mesma menina, né? É, isso já aconteceu em outras vezes. Lembra da Clara, né? Nossa, aquela gatinha correndo em Ibirapuera, claro que eu lembro. É, então ela vem pra mim, né? Oi, Beto, tudo bem? Mas tava de olho em você. É, é. E era impressionante você sempre mexer nas minhas gavetas, sempre, cara. Não, peraí, peraí, peraí. Isso não é verdade. Peraí. Peraí, Beto. E a Mônica? Lembra da Mônica? A menina é mó gata. Saí com ela uma vez pra jantar. Conheci ela na balada. Não, não. Peraí, aí foi diferente. A gente se encontrou por acaso na cantina, no Bixiga, e eu tava na minha, com os meus amigos. Ela que veio falar comigo. Era uma loura de parar o trânsito. Quem ficou com ela? É verdade, mano. Ela ficou afim de mim, né? Mas foi só dessa vez. Não, 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 não. Teve outra vez. Aquela ruifinha lá da Bela Vista. É. Falei caneca 728, apartamento 103. Eu lembro, lembro. Cada festinha regada que ela dava naquele AP. A menina é mó gata. Ficou com você também. É mesmo. Ah, meu Deus. Vou ter que tirar a Maria da minha cabeça agora. Se ela virar a sua cunhada, vai ter que esquecer. Te deu bem, né? Mandou, mandou, né? É, mano. Tá bom. Vamos deixar de ser amigo por causa disso, né? Claro que não. Com certeza que não, meu irmão. Vai ser a primeira vez, né? A última que dois irmãos que se gostam ficam afim da mesma mulher. E eu vou continuar a te amar do mesmo jeito. Burro. Eu também. Ai, ai. Eu vou respeitar o teu lance com a Maria. Vamos ver o que acontece, né? Tchau, lá. Eu não dê um gata na sua prima, porque você é boiola. Você é frutinha. Baiola, frutinha. Palavras mais politicamente incorretas. Politicamente incorreto? Eu? Eu acho que você, como policial, não devia falar assim. Aliás, mesmo que não fosse, não é correto falar de homossexuais e gays assim de uma maneira ofensiva. Escuta aqui. Você que vem aqui no banheiro dar em cima de mim e eu que sou politicamente incorreto? Eu não vim aqui dar em cima de você. Eu tava precisando fazer um xixi, tava apertado. Eu sei muito bem do que você tá precisando. Olha, você, por favor, me respeite. Tá. Fica. Fica dando em cima dos homens aí, que uma hora você pega um cara que nem eu, que não gosta, aí você vai ver. Ah, calma. Olha só, você neguei, tudo bem, eu já atendi. Agora não precisa agredir quem é por causa disso. Ou você se sentiu agredido porque eu fiz um elogio, dizendo que você podia ser um modelo. Eu não gosto nem de levar a cantada de homem. Deve ser porque você é muito inseguro. Inseguro eu? Inseguro? Eu sei muito bem do que eu gosto, rapaz. Eu gosto de mulherzinha. Ah, calma, não precisa ficar irritado, não. Olha, você pode ficar à vontade com as suas mulherzinhas, tá? Mas sem me desrespeitar, sem ser preconceitoso, sem ser agressivo comigo, tá? Por favor. Visa pra tua prima que eu tô afim dela. Fala. Eu não. Por que ficou com ciúminho na tua prima gostosa agora? Ficou? A Regine é uma pessoa muito legal pra conhecer um cara preconceitoso e homofóbico como você. Homofóbico? Eu? Você ainda não viu nada. Sujeito sem educação, despreparado, agressivo. Um verdadeiro perigo pra sociedade. Será que eu te prendo pro desacato? Eu te jogo na cela com um bando de preso, doente, aí você vai ver o que é bom. Olha, você sabe com quem que você tá falando? Eu sou Danilo Maia. Minha família é dona da progênese. Você não tá falando com nenhum travesti de periferia que tá na pista, não, tá? Aliás, mesmo que eu fosse, você não teria esse direito de ficar me esculachando. Isso é ridículo. Ridículo é você, cara. Se olha no espelho. Olha, tomara que a lei anti-homofobia seja logo aprovada no Congresso. Só assim a violência contra gays e homossexuais vai diminuir um pouco nesse país. Ai, meu Deus. A resta é de alho que Pachola botou no pescoço. Meu Deus. Será que Pachola tinha razão? Será que quem fez isso foi Vavá? Não é possível, meu Jesus. Ele é uma criancinha. Tem o coração puro. Ele não ia fazer mal a ninguém. Ave Maria. Ó, pra essa casa, meu Deus. Tá tudo acabado, tudo destruído. O que é que tá acontecendo? Isso aqui é uma casa de pobre, meu senhor. Desgraça, eu não quero mais, não. Ó, pra aí os retratinhos do menino. Tudo pelo chão, tudo acabado. Tanto trabalho, meu Deus. Tanto dinheiro jogado fora. Ai, meu Jesus. Que maldição é essa, meu Deus? Não me cabe entender, meu Jesus. Mas tanto sofrimento tem me trazido. Ó, meu senhor, me ajude. Eu preciso de sua proteção. Ó. Ó, meu Deus. Alcina. Alcina. Eu tô aí. Ajuda, Alcina. Você tá pra ajuda. Eu e eu, Alcina. Por quê? É pra escola. É pra escola. Meu Deus. Ai-mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, que maldição é. Ai. Ai, meu Deus. Eu tô tentando slogando ela. Você tá pra chegar... Porta, Altina! Uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer é abrir a porta. Se for a ver, eu vou ter que arrumar. Eu vou ter que arrumar! Eu vou ter que arrumar.